Aquela pessoa dos seus sonhos, fora do alcance pra você E você sonha e deseja, mas sabe que não vai acontecer De repente o mundo gira e ela cai nos braços seus E você pira e não acredita que aquilo aconteceu Para tudo, deixa eu respirar um pouco Será que tudo isso é real? Ou será que é um sonho louco? Ah, me belisca, me dê um beliscão Ah, me belisca, difícil não pensar que isso é ilusão Ah, me belisca, me dê um beliscão Ah, me belisca, tá parecendo um sonho, mas tomara que não